As redes sociais e a falta de privacidade deixaram qualquer puladinha de cerca mais difícil. A boa novidade para quem está afim de uma aventura, digamos assim, mais discreta, é um site que acaba de desembarcar no Brasil. Espia só, mas só um pouquinho, não conta nada para ninguém. Desde que existe casamento, existe infidelidade. Acreditando nisso, o site Hotel já conquistou seguidores na América do Norte e mais recentemente até na América do Sul. Normalmente é só uma das pessoas, um dos parceiros que perdeu o interesse sexual. E o outro está se encontrando em uma situação muito delicada. Ele pode continuar casado e sem sexo, mesmo se ele não estava esperando por isso quando ele se casou. Segundo, é pedir um divórcio. Isso quer dizer colocar o sexo acima de filhos, finanças e até mesmo amor, porque muitos deles ainda amam o parceiro ou a parceira. Para a terceira alternativa, Laís evita a palavra traição. Procurar uma satisfação sexual fora do casamento. Procurar uma satisfação sexual fora do casamento. Isso é bonito. Na primeira semana de funcionamento por aqui, o site recebeu 63 mil inscrições. Na Argentina, foram 75 mil inscritos em apenas dois meses. Essa internauta de Buenos Aires aceitou falar para a vitrine por Skype. Muitas vezes esses sites que facilitam alguma tramitação para infidelidade, para as pessoas que querem aderir a esse comportamento, eles se baseiam em mitos, como por exemplo, casamento é uma questão monótona, com o passar do tempo ele começa a perder o seu frescor. O hotel não é o único que oferece ferramentas para pular a cerca. Outro americano, o Ashley Madison, está prestes a chegar por aqui. O holandês Second Love desembarcou em maio e já registra um crescimento de 60%. O investimento que a gente dá para o nosso amante, para a nossa amante, é diferente do que a gente dá para o nosso marido e para a nossa mulher. E agora me sinto melhor na minha casa. Não estou com tanta ansiedade e com tanta necessidade de fugir, como estava sentindo o mês, o ano passado. O site de Laís é gratuito para as mulheres. Já os homens precisam desembolsar 60 reais para fazer contato com 20 mulheres. A partir do momento que a pessoa acha algum parceiro, vocês não têm mais como controlar nada, não é isso? Qual é a segurança quando você mente em outro site de rede social, você mente que você é solteiro? Enfim, o nosso site é todo pensado para que isso não seja descoberto. Vamos agora investigar o lado da vítima, ou melhor, a traída da história. Aquelas que descobriram a escapadinha de seus parceiros, podem escancarar a decepção no traída.net. O site foi ideia da mãe de Priscila quando ela navegava por uma sala de bate-papo. E aí ela procurou um perfil, aí apareceu um perfil muito parecido com o marido dela. Aí ela achou estranho, entrou, na hora que ela clicou, estava aparecendo lá uma foto dele, dizendo, meu coraçãozinho solitário, quem sabe você não pode preenchê-lo. E aí ela resolveu fazer um site sobre traição. E aí surgiu o traída. Surgiu o traída. Em abril de 2005, minha mãe faleceu. E aí eu resolvi, ainda fiquei com o site parado uns dois anos, porque era difícil, mas aí resolvi agora em 2009, mais ou menos, 2008, resolvi tocar o traída de novo, continuar, porque é um site legal e que ajuda muito as pessoas. Ou somos contra a traição, mas às vezes uma traição melhora muito o relacionamento. Se com este amante, amante de Udela, ao mês que vem e me diz, não quero sair mais com você, eu vou procurar outro homem. E agora mais, ele não possa ficar sem amante. Ele não possa ficar sem amante.